O alteroso alerta não para é que esperando a polícia civil fez a casa cair Xiii, traxou o bigode para uma quadrilha que roubou uma residência Tacou o terror em uma família no bairro Nova Sintra Tudo por causa de vizinho com o zoião passando informação Mas no final, teve choro na invela A casa caiu, Iago Rocha, a voz da juventude, traz todas as informações Conversas por áudio revelam como o grupo iria agir A filha da Liza é 200 mil em dinheiro no cofre do cara ali na padrão O que é o que é o que é o Liza? Ah, esse é gaúl A mulher dele é bingo, todo dia tipo assim Depois das 8h30, 9h ela vai na minha água, faz alguma coisa e volta para casa Tudo indica que os suspeitos usaram as redes sociais da vítima Para saber o melhor momento de entrar na casa dela Localizada no bairro Nova Sintra, em BH Ele faz muito negócio de Instagram, muitos videozinhos de Instagram mostrando aonde que ele está Três autores armados, eles renderam a primeira vítima em uma casa geminada A primeira vítima não era o alvo principal que eles desejavam Eles tinham a informação, na verdade falsa, de que havia um cofre dentro daquela casa E que 500 mil reais havia dentro desse cofre Então eles buscaram essa segunda vítima, que era o alvo principal A mulher da vítima, da vítima principal, conseguiu se evadir, levando a criança de colo E chamar por auxílio popular e auxílio da polícia militar Segundo a polícia civil, oito pessoas participaram do crime que aconteceu em janeiro deste ano Uma delas, de dentro da prisão Para o delegado do caso, tudo foi esquematizado pela organização criminosa A maioria dos autores que a gente conseguiu a prisão possui antecedentes E antecedentes, infelizmente, muito pesados Existem homicídio, roubo, inclusive participação em quadrilha Um dos envolvidos nem sabia por qual crime estava sendo preso Estava sendo investigado por outros delitos E ele chegou a perguntar para o investigador de polícia Qual é esse delito que eu estou respondendo nesse momento? Qual que é esse? E chama atenção realmente o fato de três suspeitos terem entrado na casa Mas a gente ia entregar essa investigação aí com oito indiciamentos Sendo sete por organização criminosa Olha, trabalho sensacional da polícia civil, Tiago Reis A casa caiu e tudo começou com o vizinho zoial, né? É difícil, mano Você viu que vizinha fofoqueira o áudio dela? Eu estou ouvindo a mulher bingo, é bingo A mulher sai aqui com a bofa fofoqueira, hein? Vizinha fifi Tem 200 mil no copo Que vizinha fofoqueira? Isso é caô, mano, isso é caô E aí no dia, né? No dia, uma dos moradores conseguiu sair correndo A polícia foi acionada E aí a casa começou a cair naquele primeiro dia um preso E aí foram todos sendo presos, né, Tiago? Que nem peça de dominócio Um por um por um por um por um E tudo porque a vizinha é invejosa Fofoqueira Tava vendo a mulher sair Trabalha com padaria, Renato Trabalha muito Eu sempre digo aqui Acorda cedo Dorme tarde Risco de assalto Aí a vizinha A vizinha fofoqueira Fifi Foi lá falar que a mulher tava entrando e saindo com a bolsa Ó, gente Dá pra colocar o áudio de novo dessa fofoqueira? Vamos, vamos Todo mundo tem uma vizinha assim, né? Ó o zap comendo solta aí Todo mundo tem uma vizinha assim Todo mundo tem uma vizinha assim Todo mundo tem uma vizinha O zap comendo solta aí É A vizinha é a bandidagem, né? Porque a quadrilha é a barulha Ela fica lá Você viu o Renato Rios Neto na televisão? Noita, carro novo É, é o Renato Aquele, a casa caiu Tá falando que pega, né? É, aquele, aquele casa caiu Tá de carro Ô, gente O tal da vizinha, Fifi, ninguém aguenta Olha, sabe? Fofoqueira, hein, minha filha Vizé, duzentos milhões de dinheiro No cofre do cara ali na padaria Ah, esse é galo A mulher dele é bingo Todo dia, tipo assim É, depois das oito, meia, nove horas Ela vai na minha água Faz alguma coisa E volta pra casa Ó, pra você ver Ela sabe até o horário que a mulher vai caminhar, Renato Ela sabe pra caminhar e paula acabou Fofoqueira, hein? Ó, e pro mal, né? Passando informação pra bandidos E se eles tivessem matado a família? Fofoca já é sempre pro mal Não tem fofoca boa Fofoca é pro mal Ah, pelo amor de Deus Agora, entregar pra bandido o vizinho Com criança pequena Ainda bem que a casa caiu, né? É, parabéns aí O doutor Arlen Bahia O doutor Álvaro Huertas E o Vinícius Costa E toda a equipe, né? Pessoal do primeiro departamento Essa investigação foi top, viu? Esse é o tipo de investigação que dá gosto de ver Áudio, cheio de provas, né? Não tem nem como eu falar que não foram eles Não tem nem como falar Amém?